Tudo bem? Começando o New Face Talks, um cenário novo, olha aqui, estou no meu escritório aqui em São Paulo e normalmente eu faço da minha sala, mas eu vou fazer daqui hoje, porque aqui já está uma instalação para... Por que não quer abrir aqui? Uma instalação, porque eu vou dar uma videoaula mais tarde, então já estou com tudo meio preparado aqui, então quis manter esse espaço. Bom, vamos lá, New Face Talks, todas as informações que a gente precisa aqui, já começa a compartilhar com os amigos, com vídeos para participar. Hoje, um New Face Talks especial de perguntas e respostas e com participação de vocês, quero vocês aqui juntos. Não deixe de acessar o site www.newfacebrushes.com.br Camorai, Silvana S. Meira, isso, desculpa, perdi você. Viviane, Renata Artacho, Curitiba. Dewey Caffi, é isso? Dewey? Mr. Cabral! Nem dá notícias, Cabral, né? Eu não vou nem falar nada, Sr. Cabral. O senhor está numa listinha, não vou dizer que é negra, porque ela está meio colorida, mas... Olha só, gente, então para começar, lembrando que essa é uma parceria, o New Face Talks é uma parceria entre mim, New Face Brushes e o Papo de Camarim, e a ideia é a gente trazer sempre histórias de pessoas que fazem a diferença no mercado de trabalho. Hoje, em especial, começando o mês de junho, a gente vai fazer um papo bem diferente, com perguntas e respostas que vocês vão nos mandando aí, e algumas que a gente já tem, que algumas pessoas sempre mandam para a New Face, a gente vai tentar esclarecer algumas coisas, principalmente com relação a essa loucura toda que a gente está vivendo, e saber, né? Trocar informações de como vocês estão lidando nessa pandemia, o que vocês esperam para depois dela, e como é que eu estou fazendo as coisas por aqui também, né? Convide os amigos, compartilhe a live com os amigos já, não deixe de se inscrever no canal da New Face, no Anderson Bueno e no Papo de Camarim Oficial, e quero convidá-los também para acessar o YouTube, porque desde a semana passada eu tenho lançado alguns vídeos, quer dizer, por enquanto só lancei um, vou lançar um essa semana de novo, contando a história de grandes influenciadores da história da maquiagem. Então, se você acha que um influenciador só influencia no olho esfumado, veja que tem gente muito bem, muito bacana, muito interessante, e que é muito importante você saber também. Alisson Rodrigues! Vamos ver quem está aqui, que a gente... Vou chamar você, Alisson, vamos ver. Ah, então, peraí, Alisson, sai. Vamos falar com Lígia, vou falar com a Lígia. Vamos ver. Todo mundo está maquiado? Oi? Peraí, eu tenho que ficar numa outra posição. Que me cortou. Tudo bem? Minha prima justiça! Tudo bem? Prazer, obrigado, viu? Eu que agradeço, gente, que honra. Deixa eu te falar uma coisa? Hoje eu levantei, na hora que eu estava fazendo meu café, aí eu vi que era só você hoje, eu falei, nossa, ele podia me chamar, né? Amor, a lei da pressão. Leu o segredo? A lei da pressão. Escuta, eu vejo que você vem participando ativamente, não só aqui do meu FaceTalks, mas também do Papo de Casa, lá pelo perfil do Papo de Camarim. O que você tem achado das lives? O que isso tem influenciado pra você? O que você acha que traz de positivo você no mercado como maquiadora? Olha, pra mim, tá sendo muito importante. Porque, assim, nesse momento, nós autônomos, né? O meu marido também é autônomo, então, assim, o meu marido, ele sai, ele tá indo trabalhar, é o que mais tá trazendo dinheiro em casa, e as agendas foram todas canceladas. Agora eu tô tendo alguns trabalhos de volta, graças a Deus. Mas, assim, pro meu conhecimento é muito importante, porque, assim, se a gente seguir, é como você tá falando dos influenciadores. Se a gente seguir só uma pessoa, a gente vai pegar o estilo dessa pessoa, e eu acho muito importante a gente ter um leque de pessoas como você, que você é totalmente na parte de cinema, teatro, essas coisas, pra gente poder ter uma noção e ter a nossa assinatura. Então, pra mim, foi maravilhoso. Teve uma live que você fez, ai, agora eu não lembro o nome da moça, que vocês falaram muito de Hollywood, muito, assim, de cinema. Foi um banho, eu até mandei mensagem pra ela, foi um banho de conhecimento. Eu falei, meu, que sensacional. Sensacional, assim, eu saio das lives cada dia mais apaixonada pela maquiagem, que eu já sou há anos apaixonada. Mas eu saio, assim, com aquela vontade de aprender mais, aquele desejo de atender, de pôr a mão na massa, sabe? Nos pincéis e falar, é isso que eu quero pra minha vida. Porque o grande barato, que é uma coisa que eu bato muito na tecla, pra que as pessoas entendam e as marcas entendam, claro que a gente sabe que tem uma preocupação de vendas. A gente não estaria aqui se não houvesse um canal, se esse canal não fosse mantido por uma marca que, né, que tem um respaldo financeiro. Então, assim, o grande barato dessas lives é você poder trocar experiência e contar histórias também, né? Como é que o Alisson, ele lida com esse universo artístico? O que isso influencia no teu trabalho? Como pode influenciar? Será que é um caminho bacana de eu seguir? Porque, às vezes, a pessoa acha que só porque ela maquia e maquia no salão, ela tá com a vida ganha. Aliás, às vezes, ela tá com a vida ganha. Mas tem um outro nível que você pode ganhar também, né? Sim, é aquilo, Anderson. Eu sempre quis ser maquiadora. E eu sempre procrastinei, na verdade, isso. Eu trabalhei 17 anos na área da saúde. E aí, quando a gente fez uma viagem, eu falei pro meu marido, eu preciso fazer algo a mais pra gente poder ter um dinheiro a mais. E aí, eu procurei cursos e nenhum curso me atraiu como a maquiagem me atrai. E meu marido falou, olha, faz. E ele sempre me apoia em tudo. Então, a gente tem a... Quando a gente começa, a gente tem a ilusão de que a maquiagem, ela é pra madrinhas, pra noivas e tudo mais. Então, eu fiz o curso básico, fiz um aperfeiçoamento, me especializei em madrinhas e noivas. Só que a minha vida, ela é totalmente direcionada por Deus. Tem coisas, assim, que ele faz sem eu menos esperar. E Deus, ele foi me levando pra um outro lado. Pra esse lado de editorial. Aí, eu comecei a maquiar pra fotografia. E eu comecei a fazer coisas que eu não tinha estudado. Porque a luz de uma noiva é diferente de uma luz de uma fotografia. É diferente. E aí, eu aprendi muito, assim, nas lives você falando. Ai, mas é muito estranho, é muito diferente. Não pode ter muito brilho nisso, muito brilho naquilo. E Deus foi me levando totalmente pra isso. Acho que o grande marco da minha carreira, que é... Eu sou um neném ainda nessa área. Foi fazer maquiagem pra um videoclipe. Meu, foi assim... O ápice. Eu maquiei das duas da tarde até umas sete e meia da noite. Olha. E não tive fome. Não senti cansado. E no meio desse clipe, chegou mais uma bailarina que ia chegar mais tarde. E aí, eu fiz a maquiagem dela, acho que em dez ou quinze minutos. E aí, eu falei, meu... É isso que eu quero pra minha vida. Eu trabalhava ainda quando eu comecei o curso. E o meu primeiro atendimento já me transformou. Você faz muito tempo. Cheguei no setor pra trabalhar, peraí. Meu, não tem graça. Cadê os pincéis? Cadê a maquiagem? E eu fui perdendo o gosto do que eu fazia. Lógico que eu não deixei ninguém na mão. Mas Deus me trouxe... Fez um reboliço. Aí, eu fiz uma cirurgia. Depois, logo depois, eu fui demitida. Falei, agora eu vou tentar. E aí, eu tenho um quadro que fala pra começar, recomeçar e não desistir. Eu confesso, Anderson, que nessa quarentena, fiz meu currículo, atualizei meu linkedinho. Falei assim, eu vou procurar emprego. Só que toda vez que eu falava, vou procurar emprego, Deus falava, e o seu sonho? Você não tinha um sonho de ser maquiadora? Eu estou te sustentando. Falei, então, vou continuar. O sucesso, o sucesso, ele está muito ligado a uma realização pessoal, né? Na verdade, o sucesso é você ganhar muito dinheiro, mas não. É você ter felicidade naquilo que você faz. E isso é um grande passo. E, aliás, é um grande passo quando você decide, ah, eu tenho uma carreira e vou largar ela pra investir em outra que eu gosto e tudo mais. Exato, exato. Eu falo que a gente cresce aprendendo assim, ah, você tem que trabalhar. Eu cresci tendo que trabalhar. Eu sempre ajudei a minha família, tudo. E, ó, você tem que trabalhar. Aí as pessoas falam, ah, na área que você está, você tem que investir. Eu fiz faculdade de gestão hospitalar. Eu tranquei ela no meio do caminho porque eu gostava do que eu fazia, mas não era aquilo que eu queria pra mim pro resto da minha vida. E a maquiagem foi assim, foi algo como se eu tivesse trancada há anos na minha vida. E na hora que eu me descobri, foi onde eu peguei os pincéis. E aí teve um dia que eu fui na gravação do The Four. E aí eu já saí bem cara de pau ali pra todo mundo. Eu falei, gente, com o que a gente fala pra maquiagem? Quem é o chefe? Quem não sei o que é. Ah, é o Anderson Bueno. Eu falei, demorou. Aí foi aonde? Porque eu acho assim, a gente tem que ser um pouco cara de pau. Porque eu sempre ouvi falar que pessoas precisam de pessoas. E eu falo isso pro meu marido. E você tá sendo uma inspiração pra mim. Porque eu nunca pensei pra um lado editorial. Falei, ah, vou montar um salão, vou cuidar de noivas. Mas esse lado editorial me fascina. Me deixa assim, o olho mais brilhando ainda. É muito legal. Ah, eu fico muito feliz. Eu adorei. Eu quero conversar com muita gente hoje, Lígia. Porque hoje é um programa muito especial. Eu quero falar com muita gente. Mas eu fico muito feliz e muito grato da sua participação. Uma prima justiça, gente. Ah, eu que agradeço. E assim, a Lígia vai estar frequentemente nas lives da New Face. Nas lives do Papo de Camarim. E é legal saber o que vocês têm sentido, sabe, Lígia? Porque assim, a gente... Não, pra mim é que... A gente tá fazendo o certo. Agora, será o que nós queremos estar chegando para as pessoas? Então, eu acho que hoje vai ser um papo muito ligado a isso. E saber como é que cada um tem... Aliás, o que você tem feito de diferente no seu trabalho devido à pandemia? Olha, eu tô voltando a trabalhar agora. Então, eu dei umas estudadas sobre técnicas de pele. De como fazer uma pele. Porque às vezes eles têm pressa. Então, eu peguei mais umas técnicas de pele. A fotografia não exige tanto uma técnica de olho. Então, assim. Então, eu foquei mais nisso. Mas agora, dia 30, vai ter umas lives também. Que eu já conversei com o pessoal. Aquele maquiador da Bahia. O Cássio. Cássio, maravilhoso. Querido. Isso. Eu já vou participar dessas lives. E aí, quando voltar ao normal. Eu vou me aprofundar mais nessa parte de editorial. De teatro. Muito legal. Muito legal. Muito legal. Muito legal. Olha, que essas lives realmente façam a diferença pra você. Que agreguem mais valor ainda ao seu trabalho. E que a gente possa trabalhar muito em breve juntos. Né? Ai, com certeza. Vou amar. Eu vou amar. Um beijo. Muito obrigada pela sua participação. E por estar... Eu que agradeço. ...vindo todo esse tempo aí. A gente fica muito feliz, viu? Obrigada, viu? Beijo. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau.